Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol Hoje eu trago mais uma análise de luva pra vocês E a luva que eu vou mostrar pra vocês hoje é uma luva que foi muito, mas muito pedida aqui no canal É uma luva da Poker E por que que ela foi uma luva muito pedida? Porque é uma luva barata pessoal, é uma luva considerada boa e barata Eu vou mostrar pra vocês hoje a Poker Evolution Semi Pro Multiterreno Mas antes do vídeo, roda a vinheta! É isso aí pessoal, vamos começar mais um review aqui Mas antes eu queria pedir aquele like, porque ajuda muito o canal E se você não é inscrito, se inscreve Pois o canal toda semana traz um conteúdo muito legal pra você que é goleiro E eu quero falar que no final do vídeo vai ter cupom de desconto Pra você comprar essa luva que eu vou mostrar hoje, beleza? Muito bem, vamos apresentar então aqui pessoal A luva, ela tá aqui na sua embalagem e eu vou mostrar tudo pra vocês Fica comigo até o final, hein? Vamos lá, começando aqui apresentando a embalagem da luva Ela vem em uma embalagem mais simples do que a dos modelos profissionais da marca, né? Afinal essa aqui é um modelo semi-profissional Mas ainda assim é uma embalagem de qualidade Em nylon com plástico, né? Tem aqui o descritivo da luva, né? As principais características da luva Que eu vou falar pra vocês no vídeo também Olha só, vamos conhecer aqui esse modelo Olha, essa daqui é na cor laranja Mas a Poker também tem, ó Eles me mandaram na cor azul também Essa daqui eu já usei pessoal E vou falar pra vocês toda a minha experiência com essa luva no final do vídeo Tá bom? Mas eu já usei essa luva laranja aqui Vamos começar analisando aqui o dorso da luva O dorso é feito em material sintético Que a Poker chama de super grip Esse material Que é um material que vai trazer bastante durabilidade, né? É um material feito justamente para durar Pensando em durabilidade Ele tem também a tecnologia flex Que são esses recortes aqui no dorso Pra ajudar na mobilidade da mão Ele tem aqui o micro mesh Pra facilitar a respiração Temos aqui a logo da Poker no centro E agora eu vou passar para o punho O punho da luva é em elástico De excelente qualidade Tem uma cinta em material sintético também Mas com um velcro muito bom Que fecha super bem Dá um ajuste bem legal aqui no punho Depois eu vou calçar e vocês vão ver E agora a gente vai passar para a palma O que que tem de especial aqui essa palma? Essa palma pessoal Ela é a palma SDG Super Dance Grip É uma palma voltada para durabilidade É um látex sintético de 2mm Com mais 3mm de espuma Fazendo com que ela tenha no total 5mm Pra garantir bastante amortecimento Durante as suas partidas Como ela é um látex sintético Você pode esperar bastante durabilidade E não apenas durabilidade Essa luva aqui ela me surpreendeu Como eu falei pra vocês Eu fiz um jogo e ela tem gripe pessoal Daqui a pouquinho eu vou fazer um teste E vou mostrar pra vocês Voltando aqui na palma A gente percebe que ela vem aqui no corte flat Que é o corte reto Que também é o corte que mais traz durabilidade Pra luva É um corte mais difícil de ter desgaste Então por isso que a poker escolheu aqui Esse corte Aqui a logo da poker já está apagada Afinal eu já joguei com ela Mas nessa daqui que está nova Ela tem a logo da poker impressa Aqui Olha só Dá pra vocês verem Eu fiz um jogo aqui De gramado sintético Como eu sempre jogo E olha A palma está zerada Não tem nada A palma está completamente nova Com exceção é claro Da tinta da poker Aqui que saiu Mas de resto A luva está nova Vamos calçar a luva E ver como ela fica Olha só Já estou aqui com a luva É uma luva bastante confortável Ela fica super bem na mão É uma luva leve também E falando em conforto Eu tenho que falar pra vocês Da numeração dela Chamar a atenção pra isso A poker me enviou O tamanho 9 E tamanho 10 Esta que eu estou usando É tamanho 10 Por quê? Vocês sabem que eu uso 9 Porém a forma dela É menor Ou seja Se você usa 9 Você pega a número 10 Se você usa 8 Você pode pegar a número 9 Eu coloquei a número 9 Eu conseguiria jogar também Com a número 9 Mas ficou bastante apertada Eu tenho certeza Eu tenho certeza que isso Iria prejudicar muito A durabilidade da luva Se você comprar ela No seu número Ela tem um risco De rasgar com mais facilidade Então eu de verdade Aconselho você A comprar essa luva Um número acima Beleza? Olha só O número 10 Ficou super confortável Pra mim O dedo vem até aqui em cima Tá certinho Exatamente como um tamanho 9 Eu já havia mostrado Uma luva da poker Que é aquela Synthetic Grass Aquela sim O número 9 É o número 9 Exatamente igual O número 9 Da Synthetic Grass É como a número 10 Dessa Fica perfeita na mão Vamos fazer um pequeno teste de grip Olha só Tô com uma bolinha aqui Vamos pegar aqui Legal né pessoal Uma característica desse látex Pessoal É que você não precisa fazer Pré lavagem Você pega ela Tira do saco Vai pro jogo Como eu fiz E o desempenho Já foi muito bom E uma coisa importante Essa palma Pessoal Essa luva Ela vai te trazer Um desempenho bom Desde que você use ela seca Tá bom É uma luva que foi feita Para dias secos Se você usar ela na chuva Ou com o campo molhado Ela vai escorregar bastante Então O meu conselho É que você jogue com ela Sempre seca Vamos falar um pouquinho Da minha experiência de uso Com essa luva Eu fiz como eu falei pra vocês Um jogo de gramado sintético O jogo durou cerca de uma hora Mais ou menos E o desempenho dela foi bom O dia estava seco Um dia de sol Eu não tive muitas oportunidades De fazer punhos com ela Pois eu cheguei meio que na hora do jogo Não deu tempo de aquecer Então eu fui pro jogo direto Durante o jogo Eu consegui pegar chutes colocados E também cruzamentos Com bastante facilidade Infelizmente pra poder testar punhos mais forte Vai ter que ser pra um próximo jogo Tô aguardando Afinal nós voltamos aqui A fase vermelha em São Paulo Então estamos aguardando Pra poder fazer mais um jogo Agora esse primeiro jogo Eu já vou postar pra vocês Fiquem ligados Que nos próximos dias Eu posto pra vocês Beleza? E quanto custa Essa luva? Bom pessoal A luva Poker Multiterreno Ela custa R$164 Lá no site da Poker Eu vou deixar um link Aqui na descrição Porém Você ainda vai usar O cupom de desconto Que eu coloco aqui Pra vocês na tela Eu jogo no gol Tudo junto E você vai ter 10% de desconto Ou seja A luva vai sair Por menos de R$150 E aí pessoal Gostaram do vídeo? Deixa aquele like Porque ajuda muito o canal Se inscreve Se você não é inscrito E eu vejo vocês No próximo vídeo Fui!